A época do Natal é sempre propícia ao espírito de alegria e união. Mesmo em momentos de dificuldades e de grave crise económica e financeira, esta quadra transporta sempre uma magia, uma mensagem de renovação e de esperança. Somos elementos ativos da sociedade. Os técnicos oficiais de contas viveram durante o ano que agora termina os problemas comuns à maioria dos portugueses e outros circunscritos à sua própria atividade. A contração económica e o calvário, porque muitos passaram para a entrega das declarações fiscais por via eletrónica, foram apenas dois dos mais marcantes. Nestas e noutras situações, a Ordem procurou fazer o seu melhor, cumprindo a sua missão junto dos membros que representa. Privilegiando a proximidade física com os profissionais, estado sempre todos os distritos e nas regiões autónomas discutindo os temas mais pertinentes no âmbito da formação profissional e as dificuldades concretas com que se confrontam nas empresas. A Ordem mobilizou igualmente as figuras mais destacadas de cada região do país para falar aos técnicos oficiais de contas sobre matérias de grande alcance e interesse social. Em parceria com a TSF, percorremos parte do país e vamos continuar a fazê-lo em 2012, suscitando o debate, o diagnóstico e as melhores propostas para a resolução dos problemas existentes, apurando no final, conforme se pretende, a importância da sombra das partes. É com iniciativas desta dimensão, deste arrojo, que se vê o desejo que as instituições têm em estar mais próximas dos seus membros. No fundo, o primeiro e único fim a que está comprometida esta entidade coletiva de interesse público, que é a nossa Ordem. É nesta lógica de exigência que assentam as bases do profissional do futuro. O toque do amanhã é aquele que conseguir somar valor acrescentado ao êxito económico das nossas empresas, rompendo definitivamente com a caduca concepção que o profissional apenas serve para debitar e acreditar. O nosso rumo é consolidar a imagem do profissional credível, respeitado e imprescindível nas áreas dos negócios, alcançando um incontestável patamar de reconhecimento social que tem vindo a ser paulatinamente conquistado. O futuro da contabilidade passa por cada um de nós. A Ordem apenas lhe compete apontar os caminhos que julga serem os mais indicados. Rejeitamos atalhos. Até porque, como dizia o poeta, o caminho faz-se caminhando. 2012 afigura-se-nos como um ano ainda mais difícil que o que agora termina, com o aprofundar da crise económica. Independentemente das maiores ou menores dificuldades que vão surgir, o toque como profissional especializado terá um papel ainda mais decisivo na sobrevivência, crescimento, afirmação e sustentação da vida económica das nossas empresas. Compete-lhe aconselhar e apresentar soluções, como conhecedor profundo da realidade económica e patrimonial do tecido empresarial. É esse o desafio de construir, de sermos o mais valor e é nessa esperança que desejo a todos o Feliz Natal e o próximo ano novo.